Em pista pela Federação Cuesta do Rio de Janeiro, Tiago Mesquita, mandando HFB Diarata. HFB Diarata é uma brasileira de hipismo, de 11 anos, filho de diarato por argentinos, de criação do Aras HFB de Adriana Busato, de propriedade de Olavo Ribas. Tiago Mesquita é um cavaleiro que monta pela Sociedade Ípica Brasileira, um cavaleiro talentoso, um cavaleiro clássico, e vem obter diversos resultados. Ontem fez um belo percurso com essa égua, vamos ver como é que ele vai hoje nessa prova de 1,40m do concurso Salto Nacional 5 Estrelas do 18º Festival Nacional do Cavalo Brasileiro de Hipismo. Vem bem, vem zerando. Está indo para a linha final do percurso. Está aí, zerou.